Olá Fashion Dolls! Hoje eu estou aqui no evento de lançamento da coleção Barbie para a Liachuela e eu vou mostrar tudo para vocês. Vem comigo! Olha só que entrada linda! Que tamanho de vermelho! Que tamanho de vermelho! Olha só que entrada linda! Olha o clima! Até o elevador tem Barbie, gente! Olha isso! Tá linda aqui, olha! Aí comprei uma calça de moletom também, sempre! Gente, quanta bacanazinha! Que bonita! 7 mil reais! 7 mil reais! 8 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 mil reais! E aqui entrou nova, Oscar Villarreal! Que chegou agora! A Oscar Villarreal! Eu tenho a primeira! Sim! A primeira é a de marrom! De vestido marrom! Branco! E essa também! que é a mosquinha! Então, eu comprei a preta! E veio da maior! Comprei a preta! Também tem um área externa, achei! Olha só que bacana! Com direito até a pipoca da Barbie! Com direito até a pipoca da Barbie! Ai, ali sim! Toda a decoração aqui, inspirada em Barbie! Agora, a barra! Agora a barra! Aqui é o seu papo! Aqui é o seu papo, e aqui é o seu papo! E aqui é o meu papo! Muitas vezes tem uma papo! Aqui é o seu papo! Parece que é o seu papo! Você viu isso? O que é meu espelho? É álcool Aqui tem manta 100% para criança Tem álcool É muito lindo Quem disse que eu não quero já? Quem disse que eu não quero já? Uma cobertinha dessa Eu acho que é muito bonito Eu acho que é muito lindo Eu acho que é muito lindo Eu acho que é muito lindo Muito bonito E eu lixe o a sua parede a sua fila que houve em um fio da história da paz É a primeira E o anote da vida 1923 Em 1923 E a história de 1927 E a primeira vez que eu já fiz A história da história É a história da história Em 1921 Ela é com um documento e ela é uma liturgia para vocês, com 77 avanços de novo e 20 bolsas de novo. Ela está lá no seu caráter. Em 1980, a primeira base negra. Em 1916, a primeira base é a primeira base negra. Em 2000, mais uma era chocanada. Agora, ela tem uma barriguinha que vira para os lados e para a Ciclista. Em 2012, em 2016, a segunda base é a primeira base negra. Em 2012, em 2016, a primeira base é a primeira base negra. A primeira base é a primeira base para os lados. É uma espécie de especialista por sua marca. É uma espécie de especialista por sua casa. Ela é uma espécie muito bonita. Gente, como eu queria essa criança de novo? Para usar essas espécies. Olha, muito gracinha. Mas ainda vou procurar que eu me pegue aqui no céu. Esse módulo é lindo, muito lindo, porque é delicado. E eu vou colocar aqui temporariamente na minha suíça, pra mostrar o que tem da polícia. Olha que lindo esse módulo. Tem muito quinta aqui. Tem mais pets. Olha só o pet da Vale. Que coisa mais linda pra vocês que eu me amei. Esse módulo é muito velho. 59. Tem também. Tem muito quinta. 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 Também tem quinta. Tem quinta. E tem quinta. Tem muito quinta. Tem um curso de cenários, é o que é? Foi o que é na casa, tem um curso de cenários? Esse é o curso de cenários, e aqui também tem um curso de cenários, e olha o curso de cenários... Tem vários museus, E aí, Fashion Dolls? Estão gostando do vídeo? Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no meu canal. Gente, esse painel aqui atrás tem 250 bonecas, ele é feito arredondado, olha que coisa mais linda! E todos os vestidos foram feitos pelo mar. Vou mostrar pra vocês todas as bonecas aqui do painel, que coisa linda! Olha só, o que é mais linda, também estão todas as bonecas, mas também estão todas as bonecas com as bonecas. E depois eu vou te ver uma barbita no meio da pizza. Vamos lá, vamos lá, mostra praia. Vamos lá, vamos lá. Bom, Fashion Dolls, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui mostrando o lançamento da coleção Riachuelo com a Barbie. Se vocês gostaram, não esquece de curtir aí o vídeo e se inscrever no meu canal. Beijo, tchau!